Minha parceria aqui, Juliana, que o sonho dela era cantar E os caras disseram que não dava porque ela era muito bordo O importante é o talento, viu, Bande Babá? Canta aí, Juliana! O importante é o talento, não é o corpo da pessoa, não Ela não vai fazer puta, ela vai cantar A questão precisa de ribamá, Juliana, eu vou lançar ela agora Bora, minha filha, canta aí pra ver Aê! Escuta bem, eu vou te dizer Então eu e você morando juntos Eu sei, meu dinheiro é pouco O amor é muito Nossa casinha Tá pronta, só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá A paz e o céu vai abrir e frio lá Com o nosso amor Então se a gente juntar Nossas camas de sobrer E eu vou ter uma chama de cantar No meio de coxinha, só De puxa, a gente beija depois E então se a gente juntar Nossas camas de sobrer E eu só tenho uma chama de cantar No meio de coxinha, só De puxa, a gente beija Importante é o talento da pessoa, entendeu? Aí fica os otários aí, querendo ser estrela Aí ó, canta legal, entendeu? E eu vou lançar Depois tu vai cantar com eles, viu? É! Fui, um abraço! Nicolau Desmantelar